Não deu nem tempo, quando eu vi... Noite de segunda-feira e a nossa equipe de reportagem está aqui na rodovia Mário Andreasa. Atrás, você já vê aí a viatura da Polícia Militar e também da Deletran. Aqui, infelizmente, mais um trabalhador, mais um pai de família acabou perdendo a vida após sofrer um acidente. Segundo informações, um caminhão estaria saindo ou entrando aí desta empresa. E bem nesse ponto aqui teria acontecido esse acidente. E aqui do outro lado da rodovia Mário Andreasa veio parar o veículo envolvido nessa situação. Você vai vendo aí na imagem do Júlio Cruz onde bateu o motociclista. Gente, olha só. A parte traseira, do lado direito do veículo, está completamente destruída. Quase por muito pouco o motociclista não entrou com moto e tudo aí no baú, na carroceria deste veículo. Olha que impressionante a brutalidade deste impacto. Os dois estavam no mesmo sentido, do lado de lá da rodovia. Porém, essa Fiat dobrou, acabou pulando por cima do canteiro e veio parar aqui. Olha só. O policial está tentando ligar o alerta ali porque está perigoso. A rodovia está bastante escura. Mas olha aí, o pneu estourado. Esse outro aqui na frente, Júlio Cruz, também estourado. Agora, o policial militar conseguiu ligar o alerta porque aqui, gente, é uma rodovia muito, mas muito escura mesmo. E um trânsito realmente pesado. O tráfego de veículos aqui, muito pesado. Do lado de cá, os pneus não estouraram. Mas desse lado aí, conforme vocês viram na imagem do Júlio Cruz, os dois pneus estourados e o estrago, gente. O estrago realmente muito, muito grande. Olha só onde bateu em cheio o motociclista. Aparentemente, algum óleo aqui, pode ser já da motocicleta, o para-choque quebrado. E, infelizmente, o senhor aí não resistiu. Foi a óbito ainda aqui no local. A equipe do SAMU chegou para fazer o primeiro atendimento. Porém, já era tarde demais. Não havia mais nada que pudesse ser feito. A brutalidade do impacto, gente. Algumas pessoas ainda estão aqui no local. O acidente aconteceu no finalzinho, no finalzinho da tarde, aqui na rodovia, Mário Andreasa, alguns amigos sentados ali na beira do meio fio. E logo mais à frente, infelizmente, o corpo, o corpo do senhor Elvio Rodrigues. Ele que tinha aproximadamente 50 anos de idade e acaba deixando quatro filhos. Os amigos, desolados, sem saber direito o que teria acontecido, sentam na beira do meio fio e ficam ali, bem dizer, velando o corpo do amigo. A nossa equipe vai cruzar a rua aqui. Júlio Cruz, movimento bastante intenso. Está aí, infelizmente, estirado no chão. O corpo do seu Elvio já sem vida. A nossa equipe acaba de flagrar aqui na imagem do Júlio Cruz. Puxa rapidinho para trás aqui, Júlio Cruz. Olha só. Ele derrubou os cones lá e agora está avançando aí para cima dos policiais. Olha aí. Que situação estranha, gente. Olha aí. O senhor acabou avançando, passou por cima dos cones ali. Bateu em vários cones, atropelou vários cones, quase derrubou. Quase bateu na viatura, rapaz. Olha aí que situação complicada. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor é trabalhador, aparentemente. O senhor não viu ali o cone? Não viu. Quando eu vi, estava muito perto. Não deu nem tempo. Quando eu vi, o cônico todo em cima da minha frente, cara. Não tinha como fazer, cara. O senhor percebeu as viaturas ali? Achou que era uma blia? Eu vi, mas estacionado no acostamento. Então eu ia desviar dele e passava. Aí eu vinha devagar, 40 por hora. Estava trabalhando? Sim. Mas você assustou um pouco aí. Assustei, cara. Porque também quem que não assusta, né? Tá certo. Tá aí. O senhor parou o caminhão aqui. Aqui aconteceu um acidente mais cedo. Infelizmente, o corpo tá bem ali. Se o senhor avança um pouquinho mais, o senhor ainda passava por cima do corpo da vítima. Não, eu ia estacionar só aí, porque eu tava atravessado, né? Por isso que eu... Mas agora, procedimento da polícia militar. Desculpa, perdão pra eles aí. Eu não vi. Quando eu vi, tava assim. Tá certo. Tá aí. O senhor, trabalhador, né? Deve estar voltando do trabalho agora. Diz ele que não viu o cone. Aí, ó. Saiu de Poconé. Parou aqui. Por pouco, né? Um outro acidente. Mas ele disse que não viu ali os cones. Aproximadamente 300, 400, no máximo 500 metros do trevo do lagarto. Aconteceu aqui esse acidente. A nossa equipe registrando todos os detalhes nas imagens de Júlio Cruz. Aqui, Fernando Itamir, pra TV Cidade Verde. Não deu nem tempo. Quando eu vi... Bum!